Eu sinceramente fico imaginando a sensação de terror que invade o coração, a alma do Rodrigo Constantino quando ele recebe aquela mensagem, aquela, aquela que você sabe, aquele tweet que começa assim Oi Rodrigo Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o segundo vídeo de hoje, segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022 Eu começo na humildade, no pianinho, bem pianinho, no sapatinho, pedindo para que você inscreva-se aqui no canal Sim meu filho, sim minha filha, inscreva-se no canal, ative as notificações, clique aí no sininho porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando eu pinto vídeo novo por aqui Ih, você tá ligado, você tá ligado que pinta muito vídeo novo por aqui Deixa eu me dar uma arrumadinha nessa tela aqui, aí, já melhorou um pouquinho Não, melhorou, caralho, ficou uma merda, mas tá tudo certo, bora nessa aqui Oi Rodrigo, pinto hoje, bom, você já se inscreveu, já ativou as notificações, tá tudo certo, né? Então bora lá Oi Rodrigo, Oi Rodrigo Eu fico imaginando assim, né? O Rodrigo Constantino a gente sabe da estupenda, da inacreditável, da colossal incapacidade intelectual dele Ele chegou onde chegou porque a partir de um momento ali dos anos 10 no Brasil Nós abrimos a fenda da desgraça, né? Nós abrimos a tampa do esgoto e o miasma que emanou de lá é pesado Dentro desse miasma está Rodrigo Constantino, uma figura lamentável da opinião Não dá pra falar de jornalismo, né? Da opinião ideológica que ocupa, parcela, um espaço da mídia brasileira Mas a gente tem que explicar, a gente tem que comprovar A gente tem que, nós temos que nos esforçar Pra expor a canalícia intelectual dessa rapaziada, né? Estão todos a serviço de uma pauta, que é a da extrema direita E me impressiona a paciência, o didatismo A dedicação do Guga Chakra a explicar ao óbvio a quem Evidentemente por predisposição intelectual E também algo que envolve, que vai além do intelectual E você sabe muito bem do que eu tô falando O cara opta por um caminho da sabugice De uma postura servil ao poder estabelecido A postura realmente de uma opinião Travestida de jornalismo, quando não é Mas uma opinião ideológica que ocupa espaço nos meios de comunicação Então quando você vê aquele Oi Rodrigo Pode saber que vai vir uma cacetada no estilo Na delicadeza, no argumento Mas muito bem fundada de Guga Chakra Sou fã do Guga Chakra, né? Então assim, já preciso colocar aqui Que eu admiro o trabalho do Guga Chakra enquanto analista Principalmente em questões de Oriente Médio Por quê? Porque nós aqui no Brasil Temos uma dificuldade de compreensão Talvez não no Brasil, talvez até no mundo, viu? Existe uma dificuldade de compreensão Das divisões Da constituição Dos países Do Oriente Médio Eu gosto muito quando o Guga Chakra explica Principalmente aquele lado do mundo Porque acaba que da América do Norte, da Europa A gente tem outras possibilidades de leitura E acaba que a gente chega a mais informações Existe um acúmulo Pregresso nosso mesmo ao longo da vida Em relação à América do Norte e Europa Em relação ao Oriente Médio É sempre aivado de muito preconceito E principalmente ignorância Nesse sentido eu gosto muito dos textos Dos comentários do Guga Chakra Principalmente os textos Eu gosto mais dos artigos dele no Globo Já falei pra vocês Que eu tenho uma predileção Pelo jornalismo impresso, né? Então é onde realmente De forma majoritária eu me informo O Rodrigo Constantino É de uma laia completamente distinta, né? Ele vem da ascensão da extrema direita mesmo Primeiro no mercado editorial Depois no mercado jornalístico E ele se posiciona sempre em prol de uma causa E essa causa pouco importa os fatos Vamos pegar o caso de hoje, né? O Oi Rodrigo virou um meme, né? Então assim, o Guga acabou ganhando Porque aumenta a sua popularidade Aumenta a pertinência digital dele Porque quando ele manda o Oi Rodrigo, cara A tuitosfera para, assim, pra sacar de qual é A gente sabe que vai vir uma lapada Na elegância Na cara, na fuça De Rodrigo Constantino Qual foi a de hoje? O direitista O extremista Rodrigo Constantino Reclamou De forma estúpida Pra variar Da pouca cobertura Dos caminhoneiros reaças Lá de Ottawa, no Canadá Um movimento minoritário Dentre os próprios caminhoneiros do Canadá Pesquisa feita pelo governo Canadense Mostra que 90% da categoria Se vacinou Então estamos falando de uma franja Mas é uma franja radicalizada Dos caminhoneiros canadenses Que Estabeleceram esse protesto Primeiro Pela questão da quarentena Obrigatória Colocada Para quem transitasse Dos Estados Unidos Para o Canadá E não tivesse Com o círculo vacinal Completo Algo Bastante Razoável De ser solicitado Ser pedido Ser cobrado O movimento ganhou força Porque uniu Todo o negacionismo Canadense E até mesmo estadunidense E começa a crescer Começa a juntar a gente E tivemos problemas ali Ao redor de Tivemos problemas em Ottawa Com O acréscimo Com o incremento Da tensão Dos conflitos No estado de pré-violência Ali E aí Rodrigo Constantino A sua estupidez Olha gente Estou nessa jornalismo Há muito tempo também E se tem um trem Que me irrita Quando fala assim Ah Tá o assunto Ninguém fala nada Calma aí Calma aí Calma aí Ninguém fala nada Talvez não tenham dado A importância O tempo de cobertura Que você considera suficiente Talvez você não tenha acesso Aos veículos de comunicação especializados Que estão tratando o assunto Agora no mundo de hoje Com a amplitude Que temos hoje De cobertura De veículos de comunicação De canais como esse aqui Pra trocar uma ideia Ninguém fala nada Não seja Um cretino Como o Rodrigo Constantino E faça uso desse expediente Porque ele costuma ser Apelativo e falso Como era o do Rodrigo Constantino Apelativo e falso O tweet dele Que gerou Esse debate Oi Rodrigo De hoje Aí na Na rede social Falando que ninguém Estava falando nada Da cobertura Da Dos caminhoneiros canadenses Mentira Há quanto tempo A gente está ouvindo isso Aí na mídia É porque de fato Um O Canadá Não tem a atenção prioritária Do Brasil Jornalisticamente falando Do público Do que acontece Nos Estados Unidos Na Argentina Ou na França Por exemplo Três exemplos Rápido O Canadá A cobertura é mais periférica mesmo Por quê? Porque sempre foi Eu desafio Esses que estão falando aí Entendeu? É De que Ah não sei o que Como é que é Por que que não está cobrindo Aponta no mapa Otawa Pega o mapa do Canadá E aponta assim Onde é que está Não dão conta né Então para de falar bobagem Rodrigo Constantino Falou bobagem Só para causar em rede social E claro O Guga Chaka Chegou e pei Como tinha que ser Como ele faz sempre Só que na elegância Na cordialidade Algo São códigos Elegância E cordialidade São códigos Que o bolsonarismo Que o Rodrigo Constantino É um Desse exemplo Que tem espaço na grande mídia Na grande mídia panfletária Na grande mídia Ideologicamente aparelhada Ele Não dá conta De trabalhar Nesses códigos né Ele é incapaz De tanto Vide O desrespeito contínuo Que ele tem Com alguns Debatedores Lá da emissora dele Que Se contrapõem No argumento Perante o que ele diz Só sabe fazer caretinha Só sabe fazer piadinha Só sabe interromper o outro Argumentos Estapafúrdios Calcados E mentiras São difíceis Realmente sustentar Né Rodrigo O Guga Chakra Vai lá E argumenta Só que o A cretinice Intelectual De Rodrigo Constantino Vai além né Vai tentar debater Vai desviar o assunto Vai pra outro lado Querer Debater reportagem Com comentário É de uma cretinice Tremenda O que me impressiona Realmente é a paciência Do Guga Chakra Mas eu entendo Que há Além do Do prazer Claro De provocar Um beócio A repercussão digital Nós não podemos ser ingênuos Estamos aqui gravando vídeo Tá lá no Trend Topic Tudo Por quê? A lapada é muito bem dada E quando um cara Como o Rodrigo Constantino Leve uma lapada intelectual Leve uma lapada intelectual Dessa O que a gente faz? A gente ri A gente acha bom Por quê? Porque é bom demais Ver o obscurantismo A cretinice intelectual Sendo colocada no seu devido lugar No chão Rapaziada Chegou até aqui Like Por favor Deixa aqui seu joinha Fortaleça e faça o vídeo Chegar mais longe Beleza? Chegou até aqui Like Ah, comentários Quero saber o que você pensa Vai mandar lá um Oi, Rodrigo Oi, Rodrigo Oi, Rodrigo Por favor, deixe esses comentários Eu quero ler o que você pensa a respeito Beleza? Ótima segunda hora Restinho de segunda, né? Excelente semana E eu termino com o clássico É nóis